A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Moisés Santos, este é o programa Mediunidade e Obsessão, levando pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro até o seu coração, meu caro ouvinte, levando a luz, bem-fazeja do mundo espiritual, sob a égide de Jesus, trazendo para cada uma das nossas vidas o fortalecimento moral, o despertar, a oportunidade do exercício do bem, as condições naturais da faculdade mediúnica que nos proporciona sermos ferramentas úteis no propósito do trabalho de Jesus. Sim, meu caro ouvinte, o trabalho é de nosso Senhor Jesus Cristo e os seus mensageiros, os nossos mentores, o mentor da nossa casa espírita deve estabelecer conosco essa comunhão natural e para isso nós temos que nos permitir. Com essa permissão, vamos fazendo dos nossos caminhos oportunidades de reajuste, de ressignificação das nossas vidas, na oportunidade do trabalho do bem, buscando a evolução espiritual, que é da lei de Deus, a lei do progresso, a lei da evolução. Mas também sabemos, meu ouvinte, pelas informações dos espíritos, que muitos de nós, estabelecendo afastamento da oportunidade de mantermos essa conexão viva com a substância divina, com o propósito do bem, nós determinamos a involução espiritual. Você sabe o que é a involução espiritual, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. Involução espiritual. Os espíritos que viveram sua evolução nas sucessivas encarnações com o objetivo de domínio dos povos, prazer em exterminar o próximo, destruindo milhares de pessoas no decorrer dos séculos, a cada reencarnação, contra o sistema de evolução natural do planeta, desenvolveram o ódio e a prepotência, tornando-se grandes falantes a combater o propósito do mestre Jesus Cristo. Mas acabaram se fechando dentro da sua própria mente doentia, consumindo suas energias, a vampirizar aqueles que se afinam com suas vibrações. Sim, meu caro ouvinte, todos nós temos conquistas das nossas experiências e vamos sempre acumulando valores destas mesmas experiências na oportunidade de tesouros da alma, que nunca se perdem. Por isso os espíritos ensinam que nós nunca retrocedemos. O espírito nunca retrograda. Ele no máximo vai estagnar o processo natural do seu crescimento. Mas o envoltório semimaterial, que é o perispírito, pode estabelecer constrições, constrangimentos, alterando a sua forma da expressão humana, trazendo assim recursos de alteração da forma do perispírito. O tempo vai passando e a forma do perispírito, que é semelhante a do corpo físico, vai se deformando e regredindo na escala evolutiva, com a mente em seu estado mais íntimo. Todo o processo de ascendência acaba retornando às formas primárias da vida, voltando à forma da aparência animal e às vezes abaixo dessa. Vermes que se arrastam sobre o solo astral e, posterior, em formas de ovoides, em pesadelos constantes, voltando à constituição primária de uma centelha divina. Porém, Deus, nosso Pai, dá toda assistência para que esse fato não ocorra, nos transferindo para mundos de constituição grosseira de acordo com a nossa necessidade vibratória, para reiniciarmos novamente por corpos densos e pesados, como já foi no nosso planeta. E é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos estabelecer essa conexão com os valores e, muitas das vezes, com espíritos nesses estados. Nesse universo imenso do entendimento dos valores do espírito, muitas das vezes, qualquer um de nós ser encarnados, ingenuamente, muitas das vezes, podemos nos permitir essas conexões. E espíritos involuídos passam a fazer parte das nossas conexões mentais, trazendo-nos enfermidades graves, iniciando processos obsessivos. Então, nesse período, mais uma vez, vamos reiterar aqui, meu caro ouvintes, nesse período das festividades carnavalescas, é muito importante nós, médiums, cristãos, espíritas, estabelecermos uma oportunidade de trabalho útil, de conexão, de uma reflexão, de uma boa leitura com um livro, um livro nobre, que nos auxilie a nos manter em serenidade. A busca por uma oportunidade de trabalho, um estudo na casa espírita, não se esqueça que nós estamos com as portas das casas espíritas, muitas delas, abertas, para o trabalho de assistência fluido-terapêutica com a proposta dos mensageiros divinos. É o ENEF, esse encontro de famílias espíritas, que vamos estabelecer contato com o estudo, com oportunidades de realizarmos confraternizações e oferecer as nossas energias mais oportunas, mais qualificadas do nosso pensamento, junto aos recursos dos fluidos terapêuticos do ectoplasma, para que a espiritualidade realize a sua assistência. Então, não vamos nos permitir nos afastar desse propósito. Vamos ser úteis e sem condenar aqueles que desejam estabelecer as conexões com os valores temporários das festividades carnavalescas. Estamos estudando, meu caro ouvinte, ainda o livro Nas Fronteiras da Loucura, é a psicografia de Divaldo Pereira Franco e o espírito Manoel Filomeno de Miranda. Vamos abordar hoje o capítulo 3, que intitula-se Delito Oculto, e Manoel Filomeno de Miranda vem nos esclarecer. Na patogênese da alienação mental, sob qualquer aspecto em que se apresente, sempre defrontaremos um espírito falido em si mesmo, excruciando-se sob a injunção reparadora de que se não pode deslindar, senão mediante o cumprimento da justa pena a que se submete pelo processo da evolução. Então, por isso estamos falando hoje também da evolução e da involução, porque a evolução é um processo natural das leis de Deus. E a involução cabe, pelo mau uso do livre-arbítrio, numa insistência milenar de ações equivocadas e infelizes, quando nos afastamos das leis de Deus. Vamos prejudicar, assim, a nossa constituição perespiritual. Então, Manoel Filomeno de Miranda está nos esclarecendo que é preciso passar por todas as conexões de recuperação dessa patogênese de alienação mental. As soberanas leis que mantêm o equilíbrio da vida não podem, em hipótese alguma, sofrer defraudações, sem que se estabeleçam critérios automáticos de recomposição, em cujo mistério se envolvem os que agem com desregramento ou imprevidência. Então, é assim, Deus não condena. Deus não estabelece ações punitivas. Nós é que nos afastamos dele, com o desregramento, com o excesso, com os desvarios morais. Nós somos os responsáveis pela miséria moral que estabelecemos para os nossos destinos. Mas cabe-nos sempre o recomeço, a oportunidade de estabelecer, agora, a previdência, a disciplina, a vigilância, o esforço constante para ressignificar nossas vidas. Sintetizadas na lei de amor, que é a lei natural fomentadora da própria vida, toda criatura traz o germem, a noção do bem e do mal, em cuja vivência programa o céu ou o inferno aos quais se vincula, nascendo as matrizes das alegrias ou das dores, que passam a constituir-lhe o modo vivente do futuro, atividade pela qual ascende ou recupera os prejuízos que se impôs. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, nós estabelecemos a construção das características do próprio destino e construímos dentro de nós as características das alegrias, da plenitude, do reino dos céus que está dentro de cada um de nós ou do suposto inferno, dos prejuízos morais, da infelicidade, dos equívocos que nós acumulamos pela estrutura dessa mesma busca. Então vamos nos conscientizar de que somos os responsáveis pela nossa evolução, pelos recursos de crescimento que Deus nos oferece. E vamos continuar estudando esse capítulo já já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando a Rádio Rio de Janeiro. Mediunidade e Obsessão. Voltamos agora, meu caro ouvinte, para o segundo bloco do nosso programa. Hoje estamos estudando o capítulo 3 do livro Nas Fronteiras da Loucura e também os aspectos da evolução da evolução e da involução perispiritual que cabe por nossa conta estabelecer a saúde espiritual das nossas vidas em função das escolhas que realizamos. E Manuel Filomeno de Miranda continua, não há nesse estatuto, desse regime natural das leis de Deus, nenhuma exceção em que alguém goze de benção especial, tampouco de qualquer premeditada punição. Veja que raciocínio cristalino sobre a condição natural da justiça divina. Sim, porque Deus é justo, Deus é bom, magnânimo, misericordioso, não faz nenhuma distinção de seus filhos. Qualquer ideia estabelecida por nós, inadvertidamente, classificando a vida com privilégios, qualquer ideia de privilégio ou qualquer ideia de condenação, tira completamente essa condição natural da presença de Deus em nossas vidas como um ser justo. Então, Manuel Filomeno de Miranda está nos esclarecendo que não existe exceção, não existe nenhuma bênção especial, não existe uma concessão particular para quem quer que seja na obra divina. Todos somos criados pelo mesmo princípio, simples e ignorantes, para realizarmos o processo natural de crescimento através das inúmeras existências corpóreas que são vestimentas passageiras do corpo físico que representam a nossa personalidade, para cada uma delas. Mas nós, espíritos, somos o mesmo, tivemos um princípio e somos imortais, meu caro ouvinte, não teremos fim. E temos toda a oportunidade de crescimento diante de todo esse manancial de luz que a doutrina espírita vem nos facultar, o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Programado para a aventura, o espírito não prescinde das experiências que o promove. Nele, modelando, ou o anjo querubim, embora quando tomba nos gravames da marcha, possa aparecer um malfadado satanás, que a luta desvestirá da armadura perniciosa, que o estrangula, fazendo que liberte a essência divina que nele vige na alterada. Então assim acontece com muitos médiuns videntes que acabam deparando-se com a realidade do mundo espiritual na forma alterada perispiritual da involução de muitos indivíduos. Mas, meu caro ouvinte, acredite, são todos seres humanos, são todos irmãos nossos, e muitos deles chegam na reunião mediúnica para receber assistência, para receber tratamento. Permanecem nas câmaras de retificação das colunas espirituais para revolver a condição natural perispiritual humana. Então, não nos permitamos ao desespero, à surpresa, de notadamente nos depararmos com um espírito com formas grotescas, apresentando as necessidades animalescas do instinto. É um ser humano. Deus não criou seres para viver nessa condição, e ele pode ser recuperado. E essa condição de reconhecer esses espíritos como irmãos, só vamos encontrar realmente na doutrina espírita. E o espírito vai receber na comunicabilidade psicofônica o reajuste, os primeiros estímulos para remoldar a sua condição perispiritual. Quantos de nós já tivemos essa oportunidade de assistir ao reinício da reformulação natural da forma humana de um espírito que traz, às vezes, no seu exterior, a aparência grotesca da involução. Quem elege a paisagem pestilencial, nela encontra motivos de êxtase, tanto quanto aquele que ama a estesia penetra-se de beleza, na contemplação de um raio de sol ou de uma flor, inundando-se de silêncio íntimo para escutar a musicalidade sublime da vida. Então é assim, meu caro ouvinte, nós podemos estabelecer o foco para onde vamos apontar os nossos interesses e estabelecer convívio e sintonia com o ambiente que desejarmos, com as pessoas com as quais desejamos conviver, com o propósito de amor no trabalho do bem, sem criticar, sem condenar, sem fazer qualquer conjectura acerca da transitoriedade dessa desses excessos que vivemos ainda no mundo e assistimos como proposta de arte, de cultura, de valorização financeira e econômica. Mas nós sabemos que o propósito é o da estesia, o propósito é do excesso, o propósito é dos vínculos mais grosseiros. Então, por conta da proposta, nós jamais poderemos dizer que há mecanismos favoráveis, porque os fins não justificam-se pelos meios, meu caro ouvinte. Vamos raciocinar nesse sentido. Não existe, portanto, uma dor única na alma humana que não proceda do próprio comportamento, sendo mais grave o deslize que se apoia na razão, no discernimento capaz de distinguir, na escala de valores, as balizas demarcatórias da responsabilidade que elege a ação, edificante ou comprometedora. Só Jesus viveu a problemática da aflição imerecida, a fim de lecionar coragem, resignação, humildade e valor ante o sofrimento. Ele que era justo, de modo que ninguém se exacerbe ou desvaria ou expungir as penas a que faz jus. Então, foi o maior gesto de amor conhecido na Terra. O nosso irmão maior, Jesus Cristo, se permitiu ao holocausto, se permitiu às condições das leis equivocadas humanas para mostrar como se deve agir diante dos desafios, para nos ensinar a renunciar aos valores passageiros, para viver os eternos com Ele. Então, vamos nos conectar com o Mestre, ao seu propósito, ao auxílio que podemos realizar sempre que estabelecemos condições favoráveis através das nossas escolhas qualificadas no bem. Então, chegou a hora, meu caro ouvinte, de mandar para você aquela mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier No capítulo 54 Aptidão e Experiência Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do Espírito sem nenhuma ilusão? Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico Sem leve tisna de engano Estendes os braços E espera por sublimes demonstrações Contudo, entre aptidão e experiência Há sempre distância Igual àquela que existe Entre projeto e realidade Aptidão é planejamento Experiência é dedicação A aptidão aponta o professor A experiência faz o ensino A aptidão indica o tarefeiro A experiência cria a obra A aptidão sugere A experiência edifica Em mediunidade Qual acontece em qualquer outro serviço nobre Não há conquista relâmpago Se te propões a engrandecê-la Recorda os operários obscuros da evolução Que passaram no mundo Antes de ti Lutando e sofrendo Para que encontrasses o caminho melhor Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo Ou na porta do sonho O suor de semelhantes heróis anônimos Transparece das leis com que te garantes Do alimento de que te nutres Da roupa que vestes Da estrada que percorres Ou da casa que habitas Qualidade mediúnica É talento comum a todos Mas exercer a mediunidade Com força ativa No ministério do bem É fruto da experiência De quantos lhe exposam obrigação Por senda de disciplina e trabalho Consagrando-se dia a dia A estudar e a servir com ela Emmanuel para os nossos corações Meu caro ouvinte Eis a proposta Dos recursos de restabelecimento Das nossas saúdes Da condição integral de plenitude Que cada um de nós Espíritos a caminho Do processo de evolução Pode realizar Então vamos tirar proveito De toda a experiência Já estabelecida E realizada Pelos arautos do evangelho De irmãos superiores Que alcançaram valores maiores E hoje vivem a felicidade De serem úteis De trabalhar na obra do Cristo De trabalhar na obra do bem Esses irmãos maiores Mensageiros celestes Contam conosco E nós podemos Tê-los Em nossos corações Em nosso convívio Em nosso alo mental Em nossas vidas Mais íntimas Estabelecendo o concurso Do trabalho do bem Na obra Do Cristo É assim que desejamos a você Meu caro ouvinte Um maravilhoso processo De crescimento e evolução Em sua vida Muita paz Muito a luz E que o amor do Cristo Alcance-nos a vida Hoje e sempre Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro Mãe A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro T вас A Rádio Rio de Janeiro E aí